A CIDADE NO BRASIL Isto é só prender Itáreo. Estávamos o atento. E eu vou carvalho, vou por a trabalhar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É um homem que é dos homens maiores que há na terra é conhecido deste tamanho. Está bem direto, não. Já, já vamos nos ajudar. A vida. A vida. Eu até posso dizer que nem sei bem o que se passa aí, porque quando pra cá vim, isto era uma família e a gente conhecia toda a gente. Agora não conheço ninguém. Entra aqui às nove horas, sagrado, o primeiro cafezinho de Norteirozinha, isto é sagrado. Uma olhada para o recorde, conversa ou duas, ou outra abaixada, ou outro aninho para a coluna dos caras, venho por aí acima, começo, se tenho muito aperto, se tenho pouco espero que venha mais algum, vou um bocadinho ao solo, conversa com o rapaziado, começa a desenvolver, entretanto vai chegando, aparece um amigo ou outro, senta-se, dá-se uma laracha ou duas, fala-se política, fala-se de cinema, fala-se a revista Esquerda Rosa, que aparece na Guilherme, é bom, vou almoçar à uma, vou tomar um cafezinho com a mulher depois do almoço, às três estou aqui, sete e meia, se não tiver meia no partido, porque faço parte dos órgãos do partido, tomo banho, visto o pijama, não há mais nada para diga. A música é o nosso pago. E aí E aí E aí E aí O que é isso? Aqui vai estar tudo por favorinho, olha. Filma aqui este mesmo. Não, 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 não é isso aí mesmo, mas por isso a porta. Bom dia. O que é isso? 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 O que é isso?